Com tantas opções industrializadas nos supermercados, pode ser difícil para o consumidor saber o caminho que um alimento percorre da plantação à prateleira. Mas se desce para o vídeo e perde esse processo. É o que pretende uma parceria entre a empresa Cogumelos e a Machita e a rede de supermercados Mufato, que já levou contêineres de cogumelos para duas filiais em Curitiba. Vamos fazer uma coisa diferente para chamar a atenção do público. E daí o que a gente fez? A gente colocou um bloco de shiitake, um bloquinho de salmão, um bloquinho de shimeji e colocou ali na área de venda junto com todas as bandejas. Então os clientes passavam, olhavam e chamavam a atenção. E daí nisso começou, e todas as lojas a gente fazia dessa exposição. Daí com isso, pensando nisso, a gente pensou, nossa, se colocasse um contêiner com a produção mesmo, para o cliente ver, colher o cogumelo o mais fresco possível e levar para a área de venda, seria uma coisa espetacular. A parceria não acontece somente entre as duas empresas. Ex-aluna de agronomia da UFPR e dona da empresa de cogumelos, Miriam Yamashita, conta com a ajuda de professores e alunos da universidade para desenvolver pesquisas sobre cogumelos e otimizar a produção. Eu decidi ajudar a universidade e os alunos nesse sentido, porque quando eu estudava, eu sentia muita dificuldade em achar matéria sobre cogumelos. Então, assim, cogumelos ainda é uma atividade muito pouco estudada. Agora que a gente está conseguindo fazer mais pesquisas, a gente está conseguindo projetos sobre cogumelos. Francine Kuckel é professora de agronomia da UFPR, responsável pelo projeto que desenvolve pesquisas sobre fungicultura na universidade há quatro anos. Para ela, a junção entre conhecimento científico, empresa e consumidor atingida pelo projeto, traz benefícios para todos. Nosso foco é qualidade de produto e aumento de vida de prateleira do produto, de forma que ele dure mais na casa do produtor. Mas, para atingir isso, a gente tem focos intermediários, que é aumentar a produtividade, aumentar a qualidade do produto, diversificar o produto ofertado. Então, nós estamos criando um elo de produção, um ciclo, em que todos são integrados e a produção visa capacitar também nossos alunos. Então, é a universidade abrindo suas portas para a comunidade e a comunidade nos recebendo para formar profissionais capacitados para a demanda do mercado. Os estudantes que acompanham o projeto aproveitam a experiência no container para expandir os estudos e semear experiências para o futuro na profissão. Nós, estagiárias, a gente ajuda em toda a produção dos cogumelos, desde a colheita, a embalagem, até trazido aqui para o mercado. Então, a gente ajuda em todas essas etapas para a gente aprender mesmo como que funciona, desde o início, desde o princípio, até a chegada para a comercialização. Para nós, é uma coisa muito importante, para o nosso futuro, principalmente depois da formação. Então, é muito gratificante para nós, ali como estagiários, poder acompanhar de pertinho como que funciona realmente na produção. Obrigada. 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 Obrigada.